É sangue, então eu quero ver se cê manda Mas na verdade, mano, na batalha você se encana Tudo que você fala copia de livro Mas na verdade eu não vejo o seu sentido que é lírico Entendi, eu não copio de livros Mas eu vou cremar seu corpo Vou cremar esse arquivo vivo Dá pra entender que agora eu vou dizer nesse pique Não copio de livros, posso voar, sou livre É, você é filho, mas eu não tenho esperança Mas quero ver você queimar as pessoas Se tem a minha lembrança, isso que é diferença Porque você queima os livros e a minha Mas não queima minhas vivências Só que eu tenho esperança e tenho a carreira A esperança é a última que morre e você é a primeira Agora que eu chego pra dizer Perdeu seu HP porque não tem XP Perdi, acaba bem, você não entende a dor Perdi o HP porque eu não sou computador Essa que é a diferença Aqui você tá errando Você que perdeu porque tá errando É ser humano É HP, não é HP, não é HP Mas eu sou um prodígio preto como é babê Deu pra entender que eu chego agora no detalhe Não só ela fez seu card, mas I love Paris Não é prodígio não, você não entende o epicentro Não é prodígio não, na verdade você é egocêntrico Porque aqui você anda pra trás Que é inteligente e podrijo, não precisa provar Só pega e faz Não sou egocêntrico, só sou mais talentoso da cidade HS egocêntrico, fala uma novidade Ah, isso é realidade O beat é que eu ponho o pai Porque esse bloco mais chave, né carai? Tá na boca, paja Mas é uma luta Sabe por que é que no cristal E você pode falar Você tá que se desenhou Mas lá tu, Pikachu, tá pronto Tá pronto pra te matar Mas cê pode falar Ah, sabe que agora que eu fico mandando que eu sou kamikaze Como que vai me matar Se não completa uma frase Você quer tentar É diferente chegar e fazer Sabe meu mano, respeita minha vez Que agora aqui eu vou matar você Mas eu não posso te matar Mas cê não é lento Eu não posso te matar na frase Mas eu faço mais o mesmo Então cê pode falar Cê sabe que eu manjo Sabe por que no cristal Cê sabe que tô te amassando Eu sei que você não sabe de nada Só disso que eu sei Eu sei que agora você também tá travando na base do DJ Ah, sabia parceiro que o Babu não é muito sério Ele tá tentando Mas não vou conseguir Esse cara tem que voltar pra casa parceiro Cê não é MC Ah, ah, ah Vou voltar pra casa Mas cê não ali Eu vou voltar pra casa Eu vou falar Mano, eu ganhei de um MC Ganhei de um MC É lato Eu ganhei de um MC Que faz uma cima Cê não voltou pra casa Sabe que eu não tô tranquilão É que eu vou te matar É pequeno e eu não economizo caixão Do mesmo jeito Meu mano, que eu vou te falar Do mesmo jeito vai apanhar Não é pequeno que eu vou perdoar Eu sou pequeno Mas cê não é grande, mano Mas é diferente Saco, vinte Nunca tá travando Pode fazer ficar louco Cê não é louco Só porque cê é grande Cê tem que meter pipoco Eu não vou meter pipoco Respeita a minha vez Nem que eu sou grande, mano Sabe que agora eu mato todos vocês Vocês no plural É todo mundo que é racista Machista, tá ligado parceiro Eu tô atentado E eu tô na pista É, soma de palma pros moleque aí Famí Coloca a mão pra cima Pro bagulho ficar elegante O que cês querem ver? Só coloca a mão pra cima Quem passou desodorante O que cês querem ver? Saco, vinte 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 Tudo bem no bagulho Eu percebi que seu estado tá muito crítico Sou avançado contemporâneo Seu cérebro no período paleolítico Enquanto eu faço uma rima Na pista que te decapita Você não é neocolítico No máximo você é uma célula, não é o nazista Eu sou da época de dinossauro Sabe que o bagulho é muito sério E cê tá levando pau Parceiro, você tá falando isso Eu venho da época anti-medieval E cê tá no ring Entrou na arena Vai jorrar sangue Mano, eu vou te explicar O bagulho é muito sério Eu fecho com a gangue Você fecha com a gangue Só que você fecha com os mano Que nem é os seus mano Você não é medieval No máximo rimando Cê é mediano Otário Você tá moscando Agora que você tá fluindo Então treina Mano, você sabe que você tá mediano Você quer medir o meu talento Pega uma, treina Sabe que agora, meu mano Rap bom pra você Que eu peço Posso ser indiano Eu meu da Índia Por isso que eu sou bom no comércio Tipo assim O bagulho é muito sério Cê não tá me entendendo Tá ligado, meu mano Agora que eu vou chegando Que esse cara agora Vai ficar no Veneza Só que você errou no bagulho Que você nunca mais Vai ser meu sócio Pros inimigos Eu sou a Síria E sou judeu pros negócios E aê Pegou a visão Que eu chego aqui na conduta Eu sou judeu Cuidado com quem ajuda E quem ajuda Com quem ajuda E quem ajuda Cê sabe agora Que eu vou te falar Não adianta você Citar o nome do cara Parceiro Pra você Quentar se comparar Isso é mais do que fazer Mano, sabe que o bagulho é sério É o caso do estrago Não é? Não sei Que era o melhor da cidade Ah, cê tá com fogo no rap Eu não sei Vocês foram na alta do cara Tá ligado que eu chego Cê é infeliz É melhor da cidade É melhor do sul do país Ah, você é infeliz Pega só sua derrota Arrombada Enfia no nariz Essa é minha derrota Meu mano Aqui é minha cidade Bato no peito Eu ando e na city Eu não vou jogar na cara No trepilante A parteira Você nem encaixa no beat Sabe que o Tupato Foi uma coisa muito sério Que agora eu tenho uma resposta Mano, assume que cê perdeu No fundo cê sabe que cê é um bosta Caramba, mano Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá, né, pá Vamos lá, vamos lá O bagulho tá estranho Começou aqui no Chuck Berry Vamos começar aqui Quem acha que o Chuck Berry Foi mais criativo no terceiro round E faz barulho Quem acha que o Fred Foi mais criativo no terceiro round E faz barulho Fred e Pecado Capital Estão na grande final Salma de palco Chuck Berry pro Pokémon E aí, família Cê falava todos os MCs aí, mano Que compareceu Que compareceu Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah